Ouvintes aqui relatando o desabamento parcial do teto do estacionamento do shopping Osasco Plaza. A gente está recebendo várias mensagens, inclusive o áudio de uma ouvinte nossa, Laurinda, que familiares dela estavam no shopping. Vamos acompanhar um trecho do relato da nossa ouvinte. E agora hoje, minha filha acabou de mandar mensagem para mim avisando que o teto caiu da área de alimentação, diz que carro caiu na praça de alimentação ali e, graças a Deus, estava ela, o amigo dela e a esposa dele, que está grávida. Eles escaparam bem, graças a Deus, mas eu não sei se teve algumas pessoas machucadas, né? Laurinda, muito obrigado pela sua mensagem. São vários ouvintes já mandando mensagem falando de carro de socorro, né? É isso. O José Flávio, ele mandou uma mensagem para a gente falando, olha, acidente com a queda de uma laje, que é exatamente, né, nesse sentido ele falou, estou passando aqui na região e vários carros de socorro seguindo nessa direção. Ele já se manifestando, então, dessa mobilização do corpo de bombeiros. Nós já estamos em contato, né, com o shopping Osasco Plaza para poder saber de fato o que aconteceu por lá, mas também, principalmente, com o corpo de bombeiros, para tentar saber exatamente o que acontece nessa região, mas muitos ouvintes já se manifestando. Tem aqui, olha, a participação também, Sandro, do Roberto Lima. Ele acaba de mandar uma mensagem, diz que foi um barulho de uma explosão e, logo na sequência, esse mesmo espaço acabou cedendo a mensagem do nosso ouvinte, então, agora, Roberto Lima. Você que segue na região ouviu, né, esse barulho muito intenso, há uma imagem, esse vídeo mostrando uma fumaça grande, as pessoas todas olhando em direção a esse estacionamento, foram as imagens que foram compartilhadas pelos nossos ouvintes até agora. Então, a gente já segue, né, agradecendo as interações e buscando com o corpo de bombeiros mais detalhes sobre essa ocorrência, então, no shopping Osasco Plaza. É isso, o corpo de bombeiros ainda não tem detalhes do que aconteceu, a gente vai seguir acompanhando pelas imagens o que parece é isso. O estacionamento superior, a praça de alimentação, um pedaço dele cedeu, nosso ouvinte mandou mensagem aqui, dizendo que estava no telefone com o advogado, justamente quando o advogado, claro, tomou um baita de um susto, como você falava, o advogado estava no shopping e aconteceu esse, até aqui o que a gente pode falar, é um acidente no shopping Osasco Plaza em São Paulo. Claro, tem mais informações ao longo da programação aqui da Band News FM, ainda sem informação sobre se há ou não feridos ou a extensão desse desabamento parcial relatado pelos nossos ouvintes no shopping Osasco Plaza. Duas horas quarenta e dois minutinhos agora.